Começamos falando da visita do deputado federal Vitor Hugo, que está acompanhando o novo ministro de Infraestrutura, Marcelo Sampaio, em uma visita na área que está sendo projetada para ser o aeroporto de Jatai e também as obras na Ponte Rio Claro. Estamos aqui em Jatai, no sudoeste goiano, junto com o nosso ministro Marcelo Sampaio, de Infraestrutura, e muito feliz de estar aqui no aeroporto, futuro aeroporto de Jatai, que foi destravado semana passada. Então, quero parabenizar o ministro Marcelo, parabenizar o ministro Tarcísio, nosso presidente Bolsonaro, e dizer da felicidade que nós temos, Marcelo, de estar aqui, em uma área que eu tenho certeza vai ser o polo de desenvolvimento aqui do sudoeste goiano. Excelente. O maior Vitor Hugo tem estado presente lá no ministério, cobrando essas obras, e aqui estamos hoje anunciando, então, esse novo aeroporto regional aqui em Jatai. Um aeroporto importante, faz parte de uma política de governo, pedindo do nosso presidente Jair Bolsonaro de interiorizar a nossa infraestrutura. Então, esse aeroporto aqui faz parte desse pacote de quase um bilhão de reais investido em aeroportos regionais. O aeroporto traz desenvolvimento, vai trazer comércio para a região, e a gente sabe da importância desse tipo de equipamento, especialmente nessa região que tem crescido muito nos últimos anos. Vamos vir aqui não só no aeroporto, a gente segue agora, então, para acompanhar as obras.